Oi pessoal, aqui é Lorena Gontigi e eu venho com mais uma tendência! Qual que é a tendência do momento? Bolo o quê? Tie-dye. Mas eu não tava satisfeita com aquele bolo tie-dye que eu trouxe pra vocês não. Ô minha filha, eu não vi nessa vida brinquedo não. Bora fazer um bolo tie-dye de verdade, com aquele efeito tie-dye verdadeiro, tá? Gente, eu tô bem empolgada porque eu acho que ficou muito bacana, eu acho que realmente eu atingi o que é realmente um tie-dye. Que é aquele trabalho de cores, né? Então vamos lá, tô fazendo aí a minha pré-fiz, a minha pré-camada no meu bolo, agora eu tô fazendo realmente a camada que eu vou trabalhar e deixar lisinha, tá? Esse bolo eu não deixei o chantilly mais firme não. Eu trabalhei realmente na textura que normalmente eu trabalho pra fazer um bolo de quina, tá? Que é aquele chantilly mais sedoso, mais fininho. Então, por isso a gente vai ter um cuidado maior em fazer a pintura do nosso bolo, tá? Então, se você acha mais firme, você trabalhar com chantilly mais firme pra você tá pintando o bolo, não tem problema. Você pode deixar o seu chantilly mais firme, ok? Mas eu consegui fazer a pintura nesse bolo com o pincel, mesmo o chantilly estando macio, beleza? Pessoal, eu queria convidar vocês pra ir lá na minha página do Facebook, que tá tendo uma videoaula todos os dias. Tá sempre aqui na descrição dos vídeos. Então, corre lá na minha página no Facebook Delícias da Lorena Gontijo pra acompanhar a videoaula de lá também, tá? Lembrando que o nosso curso se encerra, as inscrições se encerram sexta-feira. Se você tem interesse, me chama pelo WhatsApp 31 9909 2787. Lá no nosso curso a gente trabalha muita coisa interessante aí pra vocês, tá? Agora eu peguei aí o meu curante líquido e eu diluí ele num pouquinho de álcool de cereal, tá gente? Quase que por partes iguais. Principalmente o rosa, porque esse rosa, ele é um rosa bem tenso. E como o nosso tie-dye, ele é aquela cor mais splash, né? Aquela cor mais... é uma cor mais fraquinha. Então, eu diluí ele. Apesar de que o nosso chantilly vai sugar um pouco essa cor, tá? Então, lembre-se disso, tá? Que o chantilly vai sugar um pouco da cor. Então, se você quer mais forte, não faça diluição com álcool de cereal. Se você quer mais fraca, faça diluição. Eu fiz uma marcação com aquele pincel normal, aquele pincel, né, simples. E agora, esse pincel, que ele parece uma vassourinha, ele é pequenininho. Eu comprei num kit que era pra fazer trabalho em unha, tá gente? Obviamente, higieniza, arruma tudo direitinho, tá gente? Não vai me colocar o negócio sem higienizar. Você pode usar qualquer coisa pra trabalhar com bolos. Mas você tem que comprar pra esse intuito. E também, higienizar muito bem quando você adquirir qualquer coisa. Até mesmo de confeitaria, tá bom? Então, eu fui só fazendo aí, passando. Eu fiz a marcação com outro pincel. E depois, eu vim com esse pincelzinho aí, fazendo ao redor, tá? Passando e fazendo, puxando as cores. Eu senti, inicialmente, uma dificuldade pra fazer isso na lateral. Depois, eu achei mais fácil, porque depois eu entendi que a melhor forma era realmente fazer os risquinhos com aquele outro pincel. É tipo aquele pincel de criança pintar na escola. Pois é, é aquele outro pincelzinho simples. E depois, vim com esse. Mas, inicialmente, eu tava pegando aí do jeito pra me poder fazer esse desenho. O que eu fiz, gente? Eu peguei uma imagem tie-dye, coloquei no Google, imagem tie-dye. E peguei aquele desenho e segui como risco aquele desenho, tá? Então, eu fui olhando aquele desenho e fazendo no meu bolo. Ele sempre girava pro mesmo lado. Então, por isso que eu coloquei sempre girando para o mesmo lado, tá bom? E, gente, esse bolo, o primordial dele, sabe o que que é? Colorometria. Você tem que entender, nem que seja um pouquinho de colorometria pra você conseguir fazer todas as cores sem precisar você pintar todas as cores. Por exemplo, aí tá o rosa, que ela é a subcor do vermelho, né? Mas aí tá o rosa. Agora, eu vou vir com o azul. O encontro do rosa com o azul vai dar que cor, gente? Pois é, que cor que vai dar? É exatamente isso que você tem que entender pra você fazer esse bolo tie-dye. Sim, existe colorometria no meu curso. Ela faz a sua propaganda. Sim, gente, é muito importante a colorometria na confeitaria. Na verdade, em várias partes aonde que você trabalha, em várias áreas aonde você trabalha com arte mesmo, com cores e tudo mais. Então, é muito importante você entender um pouco mais sobre colorometria. Não necessariamente você é obrigado a fazer meu curso, apesar dele ser muito bom, maravilhoso, incrível o meu curso. Mas você não precisa fazer ele. Você pode também procurar pela internet, fazer pesquisas, assim como eu fiz. Eu fiz pesquisas, eu estudei. Então, gente, é só você realmente estudar referente à colorometria, a cada matéria que a confeitaria te dá aí. Tá bom? Então, eu fui aí fazendo com o pincelzinho fino. Tá vendo que eu fazia os risquinhos com o pincelzinho fino. Depois eu vinha com esse pincelzinho vassourinho. Ó, faço os risquinhos com o pincelzinho fino. Com os próprios risquinhos, olha lá, já vai formando o lilás com o próprio risquinho que a gente vai fazendo com o pincelzinho fino. Olha, faço todo o risquinho. Depois eu venho com o meu pincelzinho, aquele pincelzinho de vassourinha. E depois venho mesclando, puxando as cores e tirando essa marcação desses riscos, tá? Assim foi a maneira mais fácil de eu conseguir fazer as nuances de cor, tá? Pra gente conseguir ver aquela todas as cores, sem tá tudo mesclado, sem tá tudo misturado, tá? Quando eu tava fazendo tudo com o pincelzinho chuveirinho, tava ficando tudo mesclado. Não tava apresentando todas as cores, tá bom? Esse bolo pareceu bem difícil, demorado de fazer, gente, mas deixa eu contar pra vocês. Eu fiz em menos de meia hora. Então, não é difícil, é só mesmo até a hora que você pega aí o jeitinho de tá fazendo, de tá pintando. Aí você já consegue fazer certinho as cores, consegue mesclar certinho do jeito que você quer, tá? Até porque é igualzinho, entre o rosa e o azul, a gente precisa fazer o roxo. E eu não fiz a coloração roxa, eu simplesmente já coloquei direto o azul. Porque na hora que a gente for passar esse pincelzinho agora, vocês vão ver que ele já vai se transformar num roxinho, num lilás, tá? Num lilás muito lindo, por sinal. Olha aí, você já consegue ver a cor lilás, tá? Então, não precisa a gente fazer tudo certinho. Gente, não pula o vídeo não, vocês vão se surpreender no final como ficou as cores certinhas no nosso bolo. Vocês vão se surpreender, vocês vão ver. Então, aí você já consegue ver o rosa, o lilás e o azul. E eu fui fazendo isso, gente, com todas as cores, tá? Agora, eu tô vindo aí com a corzinha verde e eu vou fazer o mesmo trabalho. Lorena, o subtom do amarelo com o azul é o verde? Sim, eu sei que é o verde, gente. Por que eu não coloquei direto o amarelo? Porque ele não ia conseguir atingir um verde, um verde mesmo estando com o azul, ele não ia conseguir atingir um verde. E eu queria a marcação do verde, tá? Eu queria ela bem clara, essa marcação do verde, tá bom? Então, por isso, eu peguei o corante verde, diluí em álcool de cereal e fui pintando aí por todo o nosso bolo. Fazia o risquinho com o pincelzinho mais grosso, depois eu vinha puxando com o outro pincelzinho. Gente, mão leve em cima do seu bolo, pelo amor de Deus. Não vai me enfiar a mão no bolo, não. É tudo bem leve, bem sutil, tá? Com bastante cuidado pra não estragar o seu bolo. Até porque isso é um bolo de chantilly, tá? Se fosse um bolo de pasta americana, você poderia estar metendo a mão, mas não é. É um bolo de chantilly. Agora eu vou vir com o amarelo damasco líquido e diluído, tá bom? E vou fazer da mesma forma. Vou depositar entre o rosa, tá? No meio do rosa. Por que no meio do rosa? Porque no meio do rosa, ele vai dar o subtom o quê? Laranja. Alguns lugares você vai ver a nuância de laranja, tá bom? E eu coloquei também na ponta do verde. Na ponta do verde, eu coloquei também o corante amarelo. Por quê? Porque eu queria dar luz no nosso bolo. E o outro motivo é que o encontro do amarelo com o azul vai dar o verde. Então, eu queria ter esse degradê de cor, tá bom? Mas por que eu não fiz direto a cor verde? Coloquei amarelo e ele transformou o azul em verde. Porque não ia ficar legal, tá gente? Não ia ficar do jeitinho que eu queria. E agora, eu tô reforçando em todas as partes que eu desejo o rosa. Porque como foi a primeira cor que a gente fez, ela já ficou muito disfarçada com o tempo que a gente foi fazendo outras colorações. Mas acabou que cobriu muito o rosa e eu queria um pouco mais de tom rosa, tá bom? Gente, olha que maravilha que tá ficando. E vê até o final pra você ver a diferença de cor depois de uma hora que a gente fez o nosso bolo, tá? No finalzinho, eu fiz uma gravação de depois de uma hora que eu já tinha feito o bolo. Porque ele muda um pouco o tom. Ele fica um tom diferente. Pessoal, sempre tá na descrição o meu telefone para o curso, tá? Então, entre em contato. As vagas se encerram sexta-feira agora, dia 30. Então, corre para garantir a sua vaga. Me segue nas minhas redes sociais. Delícias da Lorena Gontijo no Instagram e no Facebook, tá bom? Na minha página no Facebook. Olha que maravilhoso! Gente, é de sambar na cara da sociedade. Esse é o videozinho assim que eu terminei de fazer. E esse videozinho já é no outro dia, tá? Doze horas depois. Olha como ficou lindo! Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo! E até o próximo video! Tchau!